Olá, muito bom dia, Top 20 começando. Eu sou o Vitor Moraes e agora vou trazer para vocês as principais notícias dessa quinta-feira. Na vigésima posição, olha, a degradação do solo já afeta metade da humanidade e ameaça o PIB global. Segundo o relatório da ONU, cerca de 40% do solo do planeta está degradado em todos os continentes. Na décima nona posição, a Heiningen anunciou uma nova fábrica em Minas Gerais depois de desistir de um projeto próximo a um sítio arqueológico. A cervejaria prevê investir R$ 1,8 bilhão na cidade de Passos. E na décima oitava posição, uma notícia internacional, a Dinamarca é o primeiro país do mundo a suspender a campanha de vacinação contra a Covid-19. O alto índice de vacinação, a redução no número de novas infecções e os níveis baixos de internação são os responsáveis pela mudança. Na décima sétima posição, falando de saúde, só que aqui no Brasil, a Anvisa ampliou o prazo de validade da vacina da Pfizer. Os imunizantes da fabricante norte-americana, distribuídos pelo Ministério da Saúde, passam a valer por 12 meses. Décimo sexto lugar, o governador de Minas Gerais anunciou o fim da obrigatoriedade de máscaras em ambientes fechados. A liberação vai acontecer a partir do dia 1º de maio. Em Belo Horizonte, o uso de máscaras está liberado apenas em locais abertos desde o dia 4 de março. Na décima quinta posição, um prejuízo daqueles. O setor de planos de saúde teve um rombo de quase um bilhão de reais no ano passado, de acordo com a ANS. As operadoras viram suas despesas médicas aumentarem frente à segunda onda da Covid-19 e olha que ainda teve a retomada de procedimentos médicos que não foram realizados durante o primeiro ano de pandemia. Décimo quarto lugar, mudando de assunto, a taxa de desemprego no Brasil deve ficar entre as maiores do mundo nesse ano, isso de acordo com o levantamento da Agência de Classificação de Risco. A elaboração segue as novas projeções do FMI para a economia global. O Brasil aparece com a nona pior estimativa de desemprego no ano, com 13,7%. Décimo terceiro lugar, não bastasse o desemprego, o preço médio do botijão de gás aqui no Brasil chegou a R$ 113,48. De acordo com os dados do Observatório Social da Petrobras, o valor representa 9,4% do salário mínimo, a maior média mensal do século. Bom, e na décima segunda posição, não foi só o botijão que ficou mais caro. A gasolina também subiu pela segunda semana seguida e atingiu um novo recorde no país. O preço médio foi de R$ 7,27 entre os dias 17 e 23 de abril. Esse valor representa uma alta de 0,70% em relação à semana anterior. No décimo primeiro lugar, quem mais sofre com tudo isso é a população. Claro, com as altas frequentes, o poder de compra de combustíveis dos brasileiros é o pior em 10 anos. O estudo do Diese reflete o congelamento do salário mínimo frente à inflação, com a alta do petróleo no mercado internacional. Em décimo lugar, mudando de assunto pela semifinal da Liga dos Campeões da Europa, o Liverpool venceu o Vila Real por 2 a 0, como jogou o Thiago Alcântara. Meu Deus! A partida de volta acontece na quarta-feira que vem, na Espanha. Na terça, Real Madrid e Manchester City disputam a primeira vaga na final do principal torneio de clubes da Europa. E em nono lugar, pela Libertadores da América, o Palmeiras venceu o Emelec por 3 a 1 e mantém 100% de aproveitamento na competição. O Tolima venceu o América Mineiro por 3 a 2. O Fortaleza também venceu o Alianza Lima por 2 a 1. Hoje, o Flamengo enfrenta o Universidade Católica no Chile. Na Copa Sul-Americana, Cuiabá 1, River Duro Guai 2, Antofagasta 2 e Atlético Goianiense 1. Hoje, o São Paulo visita o Jorge Wilsterman, na Bolívia, e o Santos pega o Unión La Calera, no Chile. Em oitavo lugar, o assunto agora é a guerra. O número de mortos no combate chegou a 2.700 e mais de 5 milhões já fugiram da Ucrânia. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos também confirmou que 3.150 pessoas ficaram feridas. Na sétima posição, voltando aqui para o Brasil, a Polícia Federal prendeu no Maranhão um dos foragidos mais procurados do país. Luiz Marcos de Medeiros tinha o seu nome na lista de difusão vermelha da Interpol e estava sendo procurado desde 2000. Sexto lugar, mudando de assunto, falar de política porque a ONU concluiu que o ex-juiz Sérgio Moro foi parcial ao condenar Lula na Lava Jato. O Comitê de Direitos Humanos também avaliou que os direitos políticos de Lula foram violados com o veto à candidatura em 2018. Na quinta posição, a Câmara aprovou uma medida provisória que torna permanente o piso de R$ 400 para o Auxílio Brasil. A MP foi aprovada por 418 votos a favor e apenas sete contrários e agora segue para a avaliação do Senado. Na quarta posição, uma notícia que assustou todo mundo. Um galpão pegou fogo em Guarulhos, ali perto do Aeroporto Internacional de Cumbica, na noite desta quarta-feira. O prédio ficou totalmente destruído. Segundo o Corpo de Bombeiros, 28 viaturas e 90 agentes foram acionados para combater o incêndio considerado de grandes proporções. O galpão armazenava materiais de utilidades domésticas com alto risco de combustão. Em terceiro lugar da nossa lista, a dona da escola investigada por suspeita de maus tratos aqui em São Paulo deve ser transferida para penitenciária de Tremembé nesta quinta-feira. Fernanda Serme foi presa em Mogi das Cruzes na segunda-feira e está na cadeia pública de Itacoaxetuba. A irmã dela e também diretora da escola, Roberta Serme, continua foragida. O segundo lugar de hoje, descontentes, os servidores federais vão cruzar os braços nesta quinta-feira pedindo um reajuste. As manifestações acontecem em diferentes cidades do país. Os funcionários públicos pedem reajuste salarial mínimo de 20%. E a primeira posição de hoje é dele. Jair Bolsonaro disse que as Forças Armadas sugeriram ao TSE a apuração paralela de votos feitas por militares. O presidente afirmou que os militares pediram acesso a dados da sala secreta de apuração dos votos. O Tribunal Superior Eleitoral já desmentiu que a contagem dos votos seja secreta. Muito obrigado pela companhia de vocês, por hoje é só. Até amanhã.